Eu tô a te dizer que eu sou um Stallone Stallone O Mario no beat Esse rambu que me mata Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Cavalo maluco Tá maluco Tá lidado pela ganza Tá maluco Tá da canasta Tá maluco Ela vai lhe buscar Tá maluco Esse é o suco Tá maluco Tá maluco Stallone 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 Ei Tropeira sem nom Mario Mario Ali